Olá pessoal, tudo bem? Atualmente eu estou estudando essa música aqui É o concerto número 1 em Fá Menor do Weber, pra Clarelete E eu tava estudando lá e tava pensando assim Ah, eu quero decorar essa música pra onde eu tocar decor, não precisar ler a partitura Enquanto eu tava tocando, veio na minha cabeça um método Não sei se é meu mesmo, ou se já existe, já tem gente que fala isso Mas eu sei que eu não conhecia, eu achei bom assim, vou mostrar pra vocês como que é Por exemplo, eu nunca toquei essa música, tô pegando ela do zero desde o início Em vez de eu tocar ela inteira, passar tudo certinho, pra depois decorar Eu pensei assim, e se eu já decorar com ela não estando totalmente pronta? Por exemplo, eu tô tocando essa frase aqui Essa aqui é a primeira frase Tipo, eu pego um trecho pequeno, toco ela no lento mesmo, sem ser no tempo normal Eu toco ela no lento e já decoro Aí depois eu pego a outra frase, já decoro Depois eu pego a outra e decoro Aí depois eu junto tudo e tento decorar Vou mostrar pra vocês Vamos ver se funcionou mesmo Faz mais ou menos uma semana que eu tô fazendo isso Eu ainda tô na primeira folha Detalhe, demora bastante assim pra você passar a música inteira Porque você vai repetindo, vai repetindo até decorar Demora um pouquinho Mas pelo menos estuda mais E acho que melhor, né? Porque quando a gente decora A gente consegue pensar mais no fraseado da música Na melodia dela Então, eu acho isso bom Tentar tocar sem olhar Música 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 E aí gente, funciona? Me acompanhe nos próximos vídeos pra ver evolução nessa peça Tchau Música Música Música